Em um dos momentos mais difíceis enfrentados pelo mundo, a solidariedade traz a esperança de que juntos poderemos superar esse desafio. Preocupados com os impactos da pandemia do novo coronavírus para as pessoas mais vulneráveis, servidores da Assembleia Legislativa se uniram na campanha Juntos Somos Mais Fortes. Organizada pelo sindicato e pela Associação dos Funcionários do Legislativo Estadual, a iniciativa está arrecadando recursos para a compra de cestas básicas e itens de higiene para famílias carentes e também para a compra de equipamentos de proteção individual para os servidores públicos da saúde. Nós temos três frentes específicas. Os hospitais, as pessoas ligadas às áreas de saúde na área pública. Estamos também dialogando com o Sindicato de Saúde para que eles também nos alicercem com informações para dizer quais são as maiores deficiências e quais são as possíveis condições de nós atendermos em determinados lugares. Pensamos em alguns hospitais pontualmente, mas também estamos conversando com o Sindicato de Saúde. Creches, asilos e alguns projetos sociais. E não precisa ser servidor da Assembleia para participar. Qualquer pessoa pode doar qualquer valor. Para ajudar, basta acessar o site catarse.me barra Juntos Somos Mais Fortes. Ao final da campanha, tanto o Sindicato quanto a Associação vão publicar a prestação de contas dos valores arrecadados em suas redes sociais. A cada um real arrecadado, o Sindicato e a Associação darão mais um real. Assim, a meta é atingir R$ 100 mil em doação. Para isso, o presidente do Sindicato faz um apelo a todos que possam contribuir. Mas o projeto vai até dia 20, ou seja, até segunda-feira, estamos ainda recebendo as contribuições através da plataforma Catarse. Então, contamos com você que ainda não participou e queira colaborar com esse projeto, que acreditamos que possa sim, de forma, claro, limitada, mas se atingirmos a meta máxima que nós estamos buscando, vai chegar a R$ 100 mil. R$ 100 mil.